A centésima décima oitava palavra do vocabulário básico do idioma alemão é um advérbio. Trata-se aqui da palavra bald. 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 Que, traduzido ao idioma português, significa logo ou em breve. Lembrando que os advérbios sempre são escritos com letra minúscula. Em relação à pronúncia, o D, nós vamos pronunciar com som de T, por isso que eu escrevi aqui, bald, 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 certo? Então, vamos aqui ainda ao nosso curto exemplo. Bald ist Oster. 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 Obrigado.